Conversa agora com o Dr. Bauer, presidente da subseção de Itaem, que compõe aqui o Colégio de Presidentes. Primeiramente, prazer eu tê-lo aqui e eu pergunto a importância dessa iniciativa para a região. Olha, bom dia. Sem dúvida é uma iniciativa muito importante, porque nós, representantes de ordem das subseções, temos o interesse da valorização da nossa classe, da advocacia e também da união dos advogados. E o Colégio de Presidentes, área 5, que é a nossa região, Vale do Ribeiro e Baixada Santista, representa muito isso, essa força com o interesse da valorização da nossa classe. Doutor, eu estava conversando aqui fora sobre o crescente número de processos da região. Como enfrentar esse desafio? Porque eu lembro, há alguns anos atrás, era tímida o número de processos da região e tudo mais. Em Itaem, especificamente, cresceu muito. Como ajudar isso? Como enfrentar esse desafio? Nós estamos frente à OAB, justamente lutando por isso e fazendo incursões no tribunal, juntamente com o presidente da seccional, Caio Augusto, para que a gente possa, pelo menos, minimizar a morosidade do processo e da tutela dos jurisdicionados. Então, para nós, essas incursões e a força dos colegas da advocacia, é muito importante para que a gente tenha um resultado efetivo. Hoje nós temos o processo digital, que foi um grande avanço e está trazendo para nós uma movimentação maior e reduzindo um pouco a morosidade. Mas ainda temos uma leve, um saldo de processos físicos, que ainda demandam muito mais tempo. Então, são ações diárias e permanentes para que a gente possa, efetivamente, trazer um resultado melhor para a advocacia e para cada um dos cidadãos que necessitam de ter os seus direitos e garantias tutelados. Nesse sentido, para finalizar, a descentralização vem, é um ponto importantíssimo, para dar autonomia para as subsessões, não é? Com certeza. E a visão do atual presidente seccional é nesse sentido, de dar autonomia para as subsessões e, dessa forma, a gente também dá autonomia para os advogados, para as composições que nós queremos dentro da nossa subsessão e, dessa forma, não só unir, mas também integrar cada um dos advogados e advogadas no trabalho da nossa gestão e também no trabalho da gestão da seccional São Paulo. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Olha, foi um prazer. Muito obrigado a vocês e, com certeza, nós trabalharemos aqui para que a gente possa realmente valorizar a advocacia e ter uma advocacia que realmente nós queremos. Muito obrigado.